Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje estamos de volta à Barra do Cauípe e vou mostrar pra vocês a galera fazendo um velejo muito massa começando lá das águas cristalinas, fazendo passeio por toda a vegetação que é muito bonita, a paisagem é deslumbrante desse local eu tenho certeza que vocês vão curtir, então fica até o final pra não perder nenhum detalhe e o vídeo de hoje tá muito massa, beleza? E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone e quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal aproveita e dá um confere no conteúdo do canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir tem muito vídeo bacana, as mais belas paisagens do Ceará é só aqui no canal Flávio Drone e aproveita e capricha no like pra fortalecer o canal deixe seus comentários e me siga lá no Instagram, beleza? E agora galera, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E esse foi o vídeo de hoje pessoal Se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo Então não se esqueçam de caprichar no like Compartilhe esse vídeo Se inscreva se não for inscrito Ative as notificações E aí E aí E aí a próxima galera, valeu!